Olá cafeicultor, olá cafeicultora, começam então agora as finais dos concursos na nossa região. E quem vem conversar conosco hoje é o Edivaldo, lá da Associação dos Produtores de Montebello, que já tem data para sua final. É o próximo dia 20 de setembro, à noite, às 19h. É isso mesmo, Edivaldo, vamos conhecer aí os melhores cafés da associação de vocês e da região. Obrigada por estar conosco e nos trazer esse convite. Olá, você de Montebello e toda a região do Sudoeste de Minas. Eu venho te fazer um convite para vir participar e prestigiar o nosso evento de concurso de qualidade de cafés da APSEMB e da região Sudoeste de Minas. Será realizado no dia 20 de setembro, em Montebello, no Espaço São Carlos. Nosso concurso foi criado e idealizado para promover os nossos produtores, a nossa região e o nosso café. Então, venha participar e prestigiar desse grande evento em Montebello.